Oiê pessoal, tudo bem com vocês? MamiBlox aqui e sejam bem-vindos ao canal. Irei fazer um sorteio de 20 ovos do oceano, ok? Para participar vocês simplesmente tem que se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo, ok? E comentar abaixo o motivo de vocês quererem muito esses 20 ovos e o nick de vocês lá no Roblox, ok? Não se esqueçam de colocar o nick de vocês para eu saber quem é vocês no Roblox, entenderam? Eu acho que eu irei pagar esses 20 ovos na semana que vem entre quarta-feira e sexta-feira, ok? Isso vai ser para ajudar um de vocês a crescer no Adopt Me. Pessoal, não se esqueçam que aqui no canal tem um vídeo em que ensino a como ganhar Bucks de forma muito rápida e que funciona completamente. Inclusive eu compro todos os meus ovos no Adopt Me, eu compro muita, mas muita coisa no Adopt Me apenas fazendo esta técnica, ok? O card está aqui em cima, visitem o vídeo e vejam como é fácil ganhar Bucks. Depois não reclamem que vocês não tem Bucks para gastar no Adopt Me. Eu já ensinei e muita gente ainda não sabe como fazer isso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo de Bucks, comentem abaixo também para eu poder melhorar depois e fazer outro tutorial, ok? Então pessoal, este vídeo é simplesmente para informar deste sorteio de ovos que eu vou fazer aqui no canal. Vocês podem fazer milhões de coisas, desde apenas ter os pets para vocês, vocês trocarem ou até mesmo fazer um vídeo parecido com o que eu fiz ontem de abrindo 20 ovos. E aí vocês postariam no canal de vocês, entenderam? E pessoal, lembrando que 20 ovos equivale a quantos de Robux? Se eu não me engano, 20 ovos equivale a 7 mil Robux, ou seja, é bastante coisa. Não percam este sorteio, ok? Apenas se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, comente abaixo porque você quer muito ganhar este sorteio e o nick de vocês no Roblox para me saber quem são vocês lá para me passar os ovos para o ganhador, ok? O ganhador vai aparecer em um do vídeo aqui do canal, eu irei mostrar quem ganhou e passando os ovos para a pessoa, ok? Então, pessoal, eu estou pretendendo fazer este sorteio pelo menos uma vez por semana para ajudar vocês a crescerem no Adopt Me, ok? E é isso, e eu quero muito que vocês, o público de Adopt Me, me acompanhem mais e eu irei fazer mais sorteios sem ser de ovos, mas também de pets aqui no canal. Então, é isso, eu queria informar para vocês sobre este sorteio e é isso, enfim. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e deixassem o like e ativassem o sininho, isso vai me ajudar muito mesmo a trazer conteúdos novos aqui para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo informativo e até a próxima, gente. Tchau! Tchau!